E aí Winder, só preparando aí para fazer os voos com o helicóptero? É, estamos preparando aqui uma escalazinha aqui, um esquilo Um mecanismo do 700 DFC Sei Um 700 elétrico, ficou bem configurado, vamos fazer um voozinho dele agora aí Não, beleza, ó Aí galera, ó Bem escalinha mesmo, carenado Show de bola, ó A luzinha Tudo funcionando As luzes de navegação Os faróis aqui embaixo também Deixa o controle aqui Ó, rapaz, esse trem é chique mesmo, viu Vamos embora lá para voo Música Vocês tem a noção do tamanho do bicho, olha lá, o Winder está carregando ele É um mecanismo do 700 Aqui é a nossa pista aqui do Goiânia 2 É isso aí, bora para voo Bora para voo É isso aí, bora para voo Aí é só um voozinho em escala mesmo, né Winder? Ele de frente Ele de frente Show de bola o helicóptero, ó Fazendo uns voozinho em escala Para quem vê assim, pensa que é de verdade, né Pensa que é uma aeronave real Aí está o rádio do nosso comandante Pensa que é uma aeronave real As luzes de navegação embaixo dele, ó O farol Um barulhão bonito, ó E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Os farol debaixo dele acesos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Esse é o pouso mais manteiga de helicóptero que eu já vi. Nosso piloto Winder. Show de bola o helicóptero, galera. Carenagem, os adesivos da Red Bull. É o mecanismo do 700, né, Winder? É o T-Rex 700, né? T-Rex 700. E é isso aí, pessoal. Valeu, Winder. Até o próximo voo. Bom voo aí, viu? Valeu. Aí, pessoal. O helicóptero por dentro. Olha, ó. É duas baterias que ele usa, tá vendo? De 5 mil. Aí, ó. Por dentro dele, ó. Como é que é? Motor. Aqui tá carregando a bateria pra fazer mais uns gols. A carenagem dianteira ali, né? O capu. Show de bola, galera. Tá carregando a bateria pra fazer mais uns gols.